Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou numa loja que faz tempo que eu não filmo atrás de mim aqui, ó galera. Shopping Terra Nova, especializado assim na linha feminina aí, parte de maquiagens, condicionadores, né, produtos de beleza, tá? Fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar das novidades pra você que tá procurando aí, perfumes, toda essa linha de beleza, tá? Roda a vinheta lá! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio Ricardo, eu sou especialista em compras no Paraguai. Eu gostaria de indicar essa loja aqui que tá atrás de mim faz um tempo que eu não gravo aqui, que é o Shopping Terra Nova. Se eu não me engano, eu gravei na época da pandemia, um pouco antes da pandemia, depois eu não gravei mais. Então é um convite da loja, eu vim aqui gravar pra mostrar pra vocês aí toda essa linha aí de lavatórios, né, de salão de beleza, esmalte, tudo que você precisa aí pra sua loja, tá? Então vem comigo que eu vou mostrar aí mais essa loja parceira aqui do multicanal Compras Paraguai. Você vai gostar. Pessoal, pra chegar aqui no Shopping Terra Nova é muito fácil. Atrás de mim aqui, ó, tá vendo? Prédio do Roma Shopping. Você vai subir a rua do Roma Shopping e entrar à primeira direita. Você vai achar esse prédio aqui, ó. Não tem erro, é só seguir as placas. Você é meu convidado pra conhecer essa loja. Vamos lá! Tchau! 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 Pessoal, agora eu estou aqui no setor do Terra Nova, que ele é mais voltado assim pra você que é empreendedor aí na parte de beleza. Tem um salão de beleza, uma clínica aí de massoterapia, produtos completos aí pra tua loja. É isso que eu vou mostrar agora. Acompanha comigo. Então tá aqui, pessoal, uma linha completa pra massoterapia, aí você que é massoterapeuta, tem vários produtos aqui, ó, que você pode estar comprando aí pra sua loja, tá? Parte de massagens, todos os acessórios e equipamentos completos que você precisa aí pra estar tocando o teu negócio, tá? Eu vou começar aqui pelo lado direito aqui da loja, ó, que tem uma linha aqui que é da parte de massagens, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, aqui, ó, parte de acupuntura, essa parte aí pra tratar o corpo, né, parte assim das articulações, tal, joelhos, tem a linha completa aqui pra você tá comprando, tá? Óbvio que não dá pra mostrar tudo, como eu falei, a loja é muito grande, mas você tem aqui camas, por exemplo, ó, tem camas aqui pra sua clínica aí de massoterapia, né, uma linha completa aqui, galera, pra você tá fazendo, né, comprando. Tem vários tipos de camas, tem, por exemplo, aqui, essa parte de massagem, né, aquelas quick massages que a gente chama, tá? Você vai ver aqui que o shopping é bem bacana, um shopping é bem grande, bem decorado, lá tá a linha lá, completa lá, pra sua barbearia, pra sua clínica de massagem, pro seu salão da estética, tá, pessoal? Também tem uma linha completa aqui de estética facial, que você pode tá comprando, ó, estética facial, tá? Tem tudo que você imagina aqui pra estética, pra sua loja, galera. Você vai encontrar uma linha completa de chapinhas aqui também, pessoal, de escova, escova rotativa, toda essa linha completa aqui. Conforme eu tava falando, você tem uma linha completa aqui de secadores, escovas, escovas rotativas, chapinhas, a parte de barba e cabelo também você encontra aqui, galera, ó, tá? Você que tem um salão aí, né, seja a linha masculina ou a linha feminina. Olha só que bacana esse espelho aqui, pessoal, pra você tá montando aí na sua loja. Secadores, ó, secadores, conforme eu falei, ó, uma linha completa aqui de máquinas de corte de cabelo, ó, tem essas coloridas aqui, ó, tem as menorzinhas, aquelas maquininhas pra tirar o pedinho, né, do ouvido, do nariz, tá? Olha só que legal, pessoal, esse barbeador aqui, ó, show de bola, show de bola mesmo, tá? Que você tá comprando aqui, ó. A linha completa, inclusive, pra barba, tá, pessoal? Então, vocês têm aqui o destaque que eu queria mostrar aqui desse setor, galera, é depilação a laser. Eles também vendem essa parte aqui de depilação a laser, que é a 263 dólares, eu não sei se você vai conseguir enxergar ali, mas é um depilador a laser, tá? Que você pode tá comprando pra sua clínica, beleza, pessoal? Então, esse aqui é o destaque que eu queria dar desse setor aqui, que é maravilhoso, galera, maravilhoso mesmo, venham cá. Muito bem, pessoal, continuando aqui, tem essas linhas aqui pra sobrancelha, tá, que você pode tá comprando, ó, bem legal. Esse kitzinho aqui, por exemplo, você vai comprar por 16 dólares, tá? Aqui também você vai encontrar essa linha completa aqui pra cílios, postiços, pessoal, ó, pra tornar mais, é, ficar mais lindo aí, né, pessoal, aí. E também tem aqui a parte de espelhos, galera, ó, aqueles espelhos que ele converge, né, ele converge aqui pra você tá fazendo aí só maquiagem, tá? Tem uma linha completa, tem branco, tem azul, uma linha, assim, bem suave, né? Pessoal, aqui nesse setor aqui, ó, você vai encontrar uma linha completa de esmaltes, tá? Que eles vendem aqui na Terra Nova, que eu quero mostrar pra vocês, ó. Obviamente que não dá pra mostrar tudo, ó, porque são produtos menores, né? Mas tem uma linha completa aqui pras unhas das meninas. Tem aqui, por exemplo, essa daqui, ó, tá? São produtos coreanos, galera, tem tudo que é típico de unha com glitter, sem glitter, colorido, tá? Então vale a pena você perder aqui um tempinho aqui nesse setor. Se o marido estiver brabo, tem um sofá lá embaixo pra sentar, tá? Então tem uma linha completa aqui que é só pra unhas. Olha só o tamanho desse setor, galera. Agora nós vamos subir e vamos pro outro setor lá em cima, que é a parte de decoração, pra encerrar esse vídeo, pessoal. E você pensa que acabou esse vídeo? Acabou nada! Agora estamos indo lá pro terceiro piso, que é a parte de decoração aqui do Terra Nova, acompanhe. Como é que é o nome disso aqui mesmo? Como é que é o nome desse produto? Brochas? Brochas. Brochas, né? Pra maquiagem. Pra maquiagem, tá? Pra cílios também, né? Sobrancelha. Sobrancelha. Sim. 3, 2, 1. Uma coisa que você também vai encontrar são essas brochas aqui pra maquiagem, tá? E também uma linha pra sobrancelha, você vai encontrar aqui, galera, ó. Deixa eu ver se encontra o preço aqui. E o tudo ali. E essa vai pros erros de gravação. Ô, meu Deus. Foi colocada de um jeito que tá caindo. Sérgio, foi um erro de gravação. Então, essa aqui, 16 dólares, por isso, ó. Vamo lá. Temos que tirar uma e nem ferreiro, vamo lá. 3, 2, 1. E aqui no cantinho, pessoal, pra encerrar esse setor, uma linha completa também de... E aí, corte. Esmaltes. 3, 2, 1. Que gosta de revender aí toda a parte de beleza, né? Desde aquelas cabines de lavatórios. 3, 2, 1. E aí, corte. E aí, corte. E aí, corte. E aí, corte.